Familiares, parentes e amigos que acompanharam toda a jornada durante esse ano, durante esses anos, na verdade Nós queremos agradecer pelo apoio de vocês, pelo amor de vocês, pela confiança de vocês Nós agradecemos por cada palavra, por cada abraço, por cada olhar, por cada detalhe que vocês fizeram Por cada iniciativa, a comissão de pais que trabalhou tão arduamente Nós agradecemos as mães que se organizaram para vender as coisas Nós agradecemos vocês de todo o coração Foi pela força de vocês que nós continuamos até o fim Nós queremos agradecer também aos pastores aqui representados, pastores que têm os seus filhos na escola Nós queremos agradecer pela confiança, pelas orações, pela intercessão de vocês Porque nós sabemos que a guerra era espiritual e nós sabemos que a oração de vocês fez toda a diferença Em especial, nós agradecemos os pastores aqui dessa casa, o pastor Nilson Que nos abençoou tanto com esse templo nessa noite Só ele sabe o que foi preciso mexer, que a gente conseguiu usar E nós agradecemos mesmo, de todo o coração, pela bênção que vocês proporcionaram para nós nessa noite Ao pastor Pascoal, pastor principal aqui da PIB Nós somos muito gratos, porque vocês são muito usados para nos abençoar Nós queremos agradecer as professoras, funcionários da escola evangélica, pessoal do administrativo, dos serviços Vocês são maravilhosos, todas vocês maravilhosos Essa equipe maravilhosa que continuou trabalhando no meio do caos Com a mesma paixão, com a mesma intensidade, com a mesma alegria E continua trabalhando Continua trabalhando e eles tiveram uma semana maravilhosa na escola Para que eles não se esqueçam de quão alegres eles foram na evangelha E ainda tem mais uma Nós agradecemos vocês, professoras, as treinis, toda a equipe de trabalho administrativo Pelo empenho, pelo compromisso, pela fidelidade de vocês E principalmente pelo temor O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria Nós agradecemos também a coordenação As coordenadoras, orientadoras, a liderança da escola Que também trabalhou esse ano com muita força, muita garra Vocês são guerreiras, vocês são a nossa referência E nós queremos honrar a vida de vocês por esse momento Vocês foram maravilhosas e nós queremos agradecer também por todo o apoio e o suporte de vocês E nós queremos homenagear em especial uma pessoa Que sustentou a escola nesse ano Nós queremos agradecer a vida da Ali Ali, vem aqui No aniversário da Ali foi em outubro Nós fizemos uma surpresa para ela com o coral E nós cantamos Que ela tinha um valor maior que de um diamante Guerreira do Senhor Vem aqui E esse é o nosso sentimento para com ela E nós queremos dizer que você é uma bênção Você é fortaleza Você é mulher de Deus Você é uma mulher que se move pela voz do Espírito Santo E não pela voz dos homens E nós estamos com você Nós estamos com você Nós conhecemos o teu coração E o Senhor conhece o teu coração Nós queremos te honrar nessa hora Por esse ano Por tudo o que você aguentou Tudo o que você suportou nesses anos todos E eu declaro sobre a tua vida Que é chegado o tempo do refrigério O tempo de paz O tempo da alegria O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E o recomeço vai chegar na nossa vida Em nome de Jesus Cabeah Aplausos 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 Obrigada. 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 Obrigada.